E aí o Jefferson Bruno da Academia Astrafight, ele caçador, agora uma luta de submission, sobe o grappling. Não tem 70 quilos. Cleverson. Da Fazenda Rio Grande, é o Cleverson Cândido. Aí está o Clevinho. E aí o Clevinho se preparando, é Clevinho. Direto de Peritiba. A Fazenda Rio Grande, que é uma cidade metropolitana de Peritiba, Perlinho. Perlinho sempre tem as participações nos eventos aí. A Fazenda Rio Grande, que é uma cidade metropolitana de Peritiba. Agora essa luta aí de submission, né? Os atletas só no grappling, sem soco, sem chute, sem nada. Vamos dar início à segunda luta. árbitro central, Celso Júnior. Quando começa o comentário, tem que baixar lá o som. Não dá para ficar aqui. Já está buscando ali na guarda. Saiu na mão plata ali. Vamos ver que o Clevinho vai se defendendo da sua mão plata. Ele está botando a mão para dentro para se defender ali. Jefferson está insistindo na posição. Dessa posição também tem outras, né? Ele pode chegar nessa posição e buscar outra posição. Mas ele está insistindo ali mesmo. Aí o Clevinho acabou raspando ele. Mas está de costas, está travando ali o braço dele. Agora o Clevinho. Conseguiu passar a guarda do Clevinho. Passar a guarda é quando o atleta fica lateralmente ao atleta que está no chão ali. Passou a guarda. Na posição de 100 kg. O Clevinho está ali se defendendo, tentando ver o que vai fazer por baixo. E o Jefferson está com o braço ali. Ele vai... O Clevinho está com o braço cruzado. Ele vai querer sair no catagatã, mas já também perdeu a posição. Agora foi para a meia guarda. Aí o Clevinho repôs a meia guarda. Essa posição no submission é complicada, né? No MMA é uma posição muito boa para bater. Agora no submission... Aí fica um jogo mais estudado. Mais de técnica e força ali. Um tentando explodir, tentando mudar a posição, tentando atacar alguma coisa. O Clevinho está travando bem ali. E o Jefferson está tentando buscar alguma... Alguma abertura para tentar uma chave. O Clevinho está travando bem na meia guarda ali. Tentando a mão de vaca. Agora o Clevinho escapou o braço. A mão de vaca torceu o pulso do adversário. Flexiona o pulso e... E aí dá uma torção também, né? Está tentando passar guarda. Agora passou de novo a guarda. Passou de novo a guarda. Foi para o C5. O Clevinho está dando as costas ali para ele. É uma posição... Deve gerar para dentro. Agora ele tenta gerar para dentro. Mas o Jefferson pegou o braço. Já deu. Boa. Jefferson. Por finalização. Por finalização. Mas pode gerar para finalização. É, é. 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 Quando eles alinarem, eles falam. Agora faz direto. E a segunda luta... A segunda luta... A segunda luta... Jefferson. Jefferson. Por finalização. Agora deixando... a verão... com a prescrição. Isso vai. porque... não sei. Não sei. não sei...